Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo hoje pra vocês, hoje estamos com o clã, estamos aqui com o Rafildski, Lucas Kinler, Elivelto que a gente conheceu aí ontem, Bruno Gamer, então é isso aí galera, vamos lá, partida ranking, procurando uma equipe pra jogar, então é isso aí, vamos lá galera, fala aí um oi aí galera, fala um oi aí, Rafildski, Bruno, não, então Elivelto aí que a gente não vai conseguir ouvir ele, porque ele tá sem o Skype no momento, mas tamo junto, vamos lá, refém no avião galera, que tenso hein, vamos na estratégia, já cataram meu capitão, já cataram, vamos lá, vamos de termite mano, oi, cuidado com o marote lá hein mano, sim, demorou, vamos tomar cuidado, é mano, a gente tava jogando velho, agora vamos falar todo mundo pausadamente, dá o salve Bruno, dá o salve no vídeo, pra ir pausadamente, dá o salve Lucas, salve, agora eu dou um salve, salve galera, tamo junto, se Rafildski é comédia mano, tamo junto, vamos ver se ele joga, joga tanto quanto ele brinca né, bom, é isso aí, tá ligado né pai, vamos jogar bem galera, pergunta pro Brunão hoje, porque é só começar a gravar aqui com vocês, várias danadinhas no contatinho do pai hoje, várias danadinhas no contatinho do Rafildski, olha minha Nath, hoje tá embaçado hein, olha aí do Rafildski, pô hoje tá embaçado hein, meu ping, meu ping tá foda, meu ping é o melhor ping do Brasil, bora lá galera, bora jogar, bora jogar bem hein, Quero subir pra ouro 2, compartimento de bagagem, Compartilhamento, Compartilhamento de bagagem, Compartilhamento de bagagem, Peraí, Vou fazer ele atirando no refém, Fazer ele atirando no refém, É moleque, Isso faz, faz isso, Ó gente, ó, lembrando que, Esconde os drones hein porra, E os cara do ataque, E os cara do ataque, Atirando o refém, E ferindo o refém, E eles quebraram aqui né, Nós vai fazer o bug do Capcom que é o game, Melhor bug, Ai, Cuidado, Cuidado com o marote, Porra, para ver você fala para mim tomar cuidado e faz essa essa bucha aí mano vamos lá vamos juntos porque que vocês nasceram tudo longe um do outro Lucas Lucas que vem eu vou me jogar eu vou me jogar eu vou me jogar eu vou me jogar o Lucas não entra não entra calma eu já usei drone já usei drone o que aconteceu lá em cima também eu fui lá em cima mano você é louco joguei meu drone ele saiu foi lá perto do teto do avião o o Bruno não ó cuidado aqui ó cuidado com o buraco aqui ó ó que sucesso cuidado com o buraco aqui ó e aí Lucas vou lá vou lá para Twitch vou com a Twitch vou com a Twitch só inimigo lá fora inimigo lá fora a cor lá 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 o Jagger lá em cima é o Jagger lá em cima é a cor lá em cima o a coisa de vida vai te ferrar vou me cagar de novo oi é que é daqui ó ó Tomei 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 Caraca Caraca, todo mundo numa... Boa, Bruno. Boa, Elivelto. Boa. Boa, Elivelto. Boa. Aí, Brunão. Aí, Brunão. Boa, Bruno. Tem vários. Boa, Bruno. Macei, macei. Aqui tem mais... Vai, vai. Vai, Elivelto. Vai por costas. Vem cá, vem cá. Vai por... Não, 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 não. Vai, vai. Boa. Caraca, Bruno, Livelto. Aí sim, moleque. Cê é louco. Mete granada, mete granada. Granada, não. Granada, não. Granada, não. Não, não. Refém. O refém, o refém. Ai, caramba. O refém. Tô louco. Cê é louco, mano. Caralho. Me agradece, Elivelto. Me agradece, moleque. Me agradece. Me agradece. Cê é louco. Tá gravou, tá gravado. Que partida louca. Que partida louca. Cê é louco. Nunca vi isso na minha vida. Mano, limpa. Limpa o bumbum, Elivelto. Tinha no escarotafo. Limpa o bumbum. Atacou errado por causa do refém. Na moral, vai na moral. Que carneta. Que carneta. Foi demais. Na pena que seu áudio não tá saindo no jogo, mano. Cê é louco. Eu ouvi ele tocar o bagulho perto do refém, mano. De lente. Não, não, não. Refém, refém, refém. Cê viu? Vai ficar pra história. Vai ficar pra história isso, mano. Não, não, não. Ainda bem que tá gravando. Vai ficar pra história. Nossa, que cagão, mano. Joga granada. Refém, caramba. Galera, vamos jogar, hein. Deixa eu ir forçar nossa pão. Nossa pão. Elivelto, cê tá com o Capcom? Cê conhece o bug do Capcom? Ah, 32 de vida, mano. Ô, Lucas. Lucas. Ensina o bug do Capcom pra ele. Ô, tem arame aqui. Depois, depois. Tem arame, hein. Não, de boa, de boa. Vamos reforçar, pô. Vamos reforçar. Ô, ninguém de Hulk, mano. Ninguém vê de Hulk. Tem arame aí pro zero, arame aí. Vamos reforçar aqui, vamos reforçar aqui. Alguém tem bandit? Toca aqui, bandit. Eu, marca aí, marca aí. Aqui, ó. Marca aí. Aqui dentro. Bandit na onde? Marca aí. Aqui dentro, pô. Ah, tem que ter um cara aqui, ó, Raphild. Caramba, jogar sério, cê. Trancaram o Raphild aqui lá. Ah, trancaram o Lucas, mano. Aí, ó. Caramba, Lucas. Ô, Lucas, abre um buraco aí, mano. Ó, o drone, ó, o drone, ó, o drone do bem, do, da, da... Ó, levei, levei. Ó, ninguém fechou a porta aqui, pô. Você não quer ganhar, pô. Não, Raphild. Vai cair de contração. Não, vai jogar sério. Vai cair de contração. Ah, que cair de contração. Acertei o refém, cara. E ainda mais pro... Ah, vou ficar ali pra morrer também. Vai cair, pô. Corra, Raphild. Repara, véi. Aí, eu tô nem... Não tenho nem mais munição, nem nada, véi. Tenho duas munição. Ah, para, véi. Já era. Eu vou morrer. Vou ficar pra morrer. Eu vou ter que vazar. Por que, Raphild? 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 Raphild, por que, pô? Raphild, que é só começar a jogar, gravar, você faz essas paradas, mano? Ah, não dá, véi. Não dá por quê? Oh, falou, falou. Vou vazar. Não dá, não dá. Ela vai deitar. Pô, espera terminar a partida aí, mano. É, espera terminar a partida aí. Fica quietinho, não fala nada. Não fala nada. Não dá. Ela também jogou palácio também. Não dá, mano. Ele me deixou... Ah, galera, deixa eu... Raphild disse que não dá pra jogar, não, mano. Não, não jogam mais com ele, não. É, eu vi aqui, Raphild. Nunca mais. Nunca mais. Também, nunca mais. Também, nunca mais. Não, o rosa é porque cai. Você entra na frente e não joga mais. Raphild, posicionado. Por onde você tomou? Vem aqui, vem aqui. Por aqui, ó. Aí, ó. Ah, tomei, porra. Ela entrou muito rápido. Ah, o Raphild disse que fodeu nós aí, mano. Ô, Raphild disse que, pô, velho. No meio da ranqueada, vai ter que sair, mano. Nossa, um a menos agora. Vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar muito agora. Não, ele me prendeu lá dentro. Me deixou sem munição. Nossa. Deixa eu... Me deu tiro. Me deu tiro. É louco. Vou nascer lá no final do avião, hein? Por causa dos barotes, hein? Pô, brincadeira, hein? Mas vamos vencer, time. Vamos ganhar, hein? Teres lá, né? É verdade, hein? É, ele tava de... De Jäger, aquela hora, mano. É de Jäger, Jäger. Bom, tô no compartimento de bagagem. Deixa eu ver. Por enquanto... É, tão aqui. É, tão aqui. O compartimento de bagagem, hein? Você localizado. Não, a coisa enrolou nós, mano. Vamos ver o Rian. Olha, o Rian é o Jäger, hein? Dez segundos pra inserção. De novo. Eles vão morotar. Voltam cinco segundos. Voltam cinco segundos. Aí, Ash. Nasce aqui do outro lado, Ash. Cuidado! Cuidado! Ô, Bruno! Aí, mano. A gente falou, Bruno. Ô, Bruno. Caralho, velho. Percussão. É que geralmente os caras vão lá... É que geralmente os caras vão lá pelo outro lado, né, mano? Não, é aqui mesmo, já. Botou um, mais um aí? Caralho. Você não ouviu dizer que deu? Você tá peimando? Bora, cobre eu aí que tô subindo. Cobre eu que tô subindo. Inimigo lá fora, inimigo lá fora. Se esconde. Não, onde? Não dá pra ver ele aqui, pô. Ah, ele tá aqui em cima, hein, ó. Aqui em cima, ó. Tá lá em cima. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Ah, Lucas! Lucas! Aí, Lucas! Cuidado! Tô com ele aí, mano. Tô com ele aí, mano. Tô com você matando, hein, mano. Ah, levei, levei. Levei. Me salva, me salva, me salva. Me salva. Ó, um a menos pra nós, hein. 3-3. Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá na esquina. Ah, fila da puta! Como? O Smoke apareceu, mano. O Smoke apareceu, não sei da onde. Vai em cima? Não sei, não sei da onde. Tomei, tomei. Eu peguei... Ah, o Jagger... Acho que eu matei o Jagger, ó. O Jagger eu matei, hein. O Jagger foi eu que matei. Foi você? Aquela bala lá. Ah, entendi. A bala lá. Eu tomei... Ai, acertei ele, pô. Eu já adoro aí. Ele veio alto. Não ficou nenhum drone lá dentro, não. Tenta dronar aí, mano. E... Ah, tem um escudo. Vai pelo corredor, esquece a escada. Olha em cima. Vê aí, ó, na cozinha. Aí, ó. Esquece a escada, mano. Estoura aquele... Vai lá, vai lá no... Estoura esse escudo e aí na sua direita aí, ó. Vai lá, vai lá. Tem essa parede aí, ó. Aqui, ó. Onde você passou com o drone. Olha essa parede na sua direita aí, ó. Aí, ele aí. Vai te pegar, corre. Valquíria. 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 Fica no cantinho aí. Ela parou, ela parou. Tá marcada. Ela parou lá, mano. Vai, mano. Faz o que você fizer e tá feito. Demorou. Ah, pode. Tanto faz. Tanto faz. Vai lá. Ela tá no cantinho da direita. Estoura aí. Estoura essa porra aí, ó. Vai agachado e entra no Blackfire. E não tá mais. Estoura aí, estoura aí. Estoura aí com a Ashe. Estoura o escudo com a Ashe. O que é Ashe? É Thermite? Ah, é Thermite, pô. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, esse filho da puta. Aí, ó. Olha aí o que ele fez na tela aí, ó. Jogou muito, tá ótimo, mano. Eu esqueci a Thermite aqui, eu tava com a Ashe, pô. Não, tava embaçado. Nós morreu muito cedo, tamo sem um jogador. Galera, vamos pegar os caras apropriados aí pro bagulho, hein. Você vai jogar sério? É dela, vai dar, né? Jogou um Jäger aí. Jäger? Jäger ou Jäger? Jäger ou Jäger? Vai de Bandit, vai de Bandit. Não, Bandit, vai de Bandit. Vai precisar do Bandit. Vai precisar do Bandit. Eu acho que a gente poderia pegar ele já. É, vai precisar do Bandit. Alguém? Ó, abre aqui, ó. Ó, abre aqui, ó. Pera aí. Pera aí, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Pera aí, vamos reforçar. Põe, reforça aí, Bruno. Vamos reforçar uma aqui, ó. Aí, põe o Bandit lá. Põe o Bandit lá. Não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, Johnny, Johnny, cancela. Cancela. Aqui, ó, põe aqui, ó, nesse. Põe nesse canto aqui, Johnny. Ah, mas colocaram... Não, onde você quer? Não, deixa, deixa, aqui. Reforça lá dentro. Aqui deixa ele... Olha lá o Bandit, reforçaram por fora, ele tá funcionando lá? Tá, né? Deixa aí. Não, foi só dentro. Onde vocês querem que eu ponha o Bandit? Deixa lá, deixa aberto lá. Deixa, deixa aberto. O Bandit, o que faz agora? Vai lá do outro lado lá, ó. Olha lá onde ele botar. Vai lá onde ele botar. Fecha as portas, fecha as portas. Pô, tô travado aqui, pô. Fiquei preso. Ah, saiu. Espera, Lucas, espera. Eu vou colocar a câmera aqui dentro e vou voltar pra fora. Espera aí. Deixa ali aberto, deixa ali aberto. Eu não tô aqui nesse pixel. Vai abrir as portas aqui. Olha o drone. O drone tá triste e vocês matem. Pega o Hulk, quem não pegou o Hulk. Eu não peguei o Hulk. Fecha aí, fecha aí, Jalice. Tão ali já, hein. Tão ali já, hein. Eu cuido aqui. Eu cuido aqui, eu cuido aqui. Ó, entrar pelo fundo, hein. Elivelton. Cuidado. Cuida aí, mano. Tomara cuidado pra não morrer, hein. Não dá cara, nem nada. Porra, o Elivelton tomou na cabeça já, mano. Ah, Fê. Mentira, o recruta me levou, mano. Ah, fodeu. O outro lado tá de recruta, ô. Tá aí, tá de recruta. Ó, mentira, mano. Tá lagado, Jalice. Já era, já era. Vai pegar o refém, vai pegar o refém. Bruno, 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 Bruno. Ó, mentira, não morre, mano. Porra, mano. Mentira, mano. Que mentira, mano. O cara não morre, mano. Dei dois tiros de doze nele. O Bruno deu tiro nele. O Johnny deu tiro nele. Não, o recruta lá foi mentiroso. Eu atirei nele. Vamos escolher outro lugar. Esse lugar aqui não tá bem. A gente não tá bem jogando aqui nesse lugar. Ô, Elivelton, vai com o capitão aí, mano. Você tá jogando bem aquela hora com ele lá. Precisa de termite? Não faz, pode ser sem termite mesmo. Mas sim, mano. Vou chegar lá. Tá pensando em ir de Blackbird, mas... Vou com ele, vou com ele. Ó, cuidado onde vocês vão nascer aí, hein. Pra não tomar já um balaço no começo. Caramba, hein. Começamos bem. Esconde os drones, galerinha. Esconde os drones. Não deixe explodir os drones. Sala de reuniões. Aonde eu quero ir depois. Sala de reuniões. Ou essa outra sala aqui, ó. Tem um colchão aqui. Vou dar uma volta. Não passe pelo buraquinho. Quarto executivo. Tem um Jäger lá. Ó. Eles deixaram um pixel aqui, hein. Deixa. Ó. Deixa um pixel ali. Quebrou as duas portas, ó. Cuidado, hein. Não... Ó, não dá cara, hein. Cuidado, pô. Pô, que diabo de arma que é essa que eu tô? Tá, mano. Tá sem mira a minha arma. Ah, vim de sniper, pô. Ah, velho. Ó, tá logando. Vim de sniper, galera. Não. Vim de sniper. Você acredita? A arma não tava selecionada essa. Você é isca, você é isca. Deixa eu, deixa eu. Porra, sem mira ainda. Vai devagar, devagar, devagar. Jäger lá, Jäger lá, Jäger lá. Você tá na onde, Lucas? Você tá na onde, Lucas? Eu salvo aqui, Livelton. Livelton, na sua direita. Na sua direita. Na sua direita. Eu tô de inglês. Livelton, Livelton. Salva primeiro. Livelton. Eu matei Jäger, Jäger já foi, Jäger já foi, Jäger já foi, Jäger já foi. Johnny, Johnny, volta aqui, Johnny. Matou Jäger? Sim, sim. Desculpa eu ter roubado o Killman. Aqui eu assustei, não. Ó, Bruno, Bruno, Bruno. Na sala da esquerda. Não sei, você dronou lá. Bruno, Bruno, escuta. Drona, alguém dronar lá. Bruno, escuta. Eles abriram o Pixel. Eu vou dronar, vou dronar. Eles abriram... Ô, Bruno, ô, Livelton, Livelton. Tá, eu tô vendo o Pixel, eu tô vendo o Pixel. Opa, C4, 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 C4. C4, quer dizer. Aí, aí, é C4. Abramos o drone. Tá no chão, tá no chão. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Pega ela, pega ela, pega ela. Tá no chão. Bruno, Bruno, volta, Livelton, volta, volta. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Ô, Livelton, boa. Ô, Lucas, vem. Tem uma câmera dela aí, tem uma câmera dela aí. Cuidado, cuidado com o Pixel aí. Cuidado aí, sai daí. Deixa eu aí, que eu tô com o escudo. Bora, bora lá. Deixa eu com o escudo, deixa eu com o escudo, que eu tô meio baleado. Espera, espera. Eu vou passar reto, eu vou passar reto. Vai, vai, vai. Não passa na minha frente, hein, pô. C4, 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 C4. Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda. Tá no chão, tá no chão, tá no chão, tá no chão. Não entra, não entra, tá no chão. Não entra, ele tá no chão, ele tá no chão. Já era, ele tá no chão. Entra aí, pode entrar. Chão, é de chão. Aí, 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 Livalton. Boa, boa, Lucas. Boa, Tini. Aí, ó. Jogamos muito, jogamos muito. Jogamos muito. Que isso. Cara, a arma do Capitão é foda, mano. A arma do Blackbeard é foda. E aí, com o que que eu vou, hein? Hulk? É, já o que eu quero. Tudo faz, Hulk. Hulk, preferem? Tanto faz, tanto faz. Vou com o escudo. Bruno, já sabe, né, Bruno? Bora, vamos empatar, hein? Ó. Ó, a gente vai defender. A gente escolheu o lugar. Sim. Caramba, nem vi, mano. Galera, ó. Perto do refém. Perto do refém. O Hulk. Faltou o bend, Tini. Faltou o bend, Tini. Bruno, não é bom deixar um pixel aqui pro meio? Abre aquele pixel ali. Não, aqui, deixa fechado. Não, deixa aberto aqui, ó. Ali onde eu fiz o braço. Porque aqui tá naquela salinha, Bruno. Abre um pixel aqui também, ó. Abre um pixel aqui também, ó. Entendeu? Alguém tenta levar um aí já no começo. Mentira. Não, não, não. Eu dei três de doze. Ué, tenta levar alguém no começo, tu disse. Mas não de doze, pô. Ô, abre o pixel aqui, galera. Alguém? Não, abre não, abre não. Ali é muito ruim, velho. Abre sim, eu tenho mira da porta aqui. O primeiro que entrar, toma. É, mas eles já estão ligados, mano. Tu vai ali com... Ah! Não, tá fechando a porta. Livioto, ressuscita eu. Vamos vencer, hein. É o último. O próprio Hulk não tinha pegado o colete? Não, eu peguei. Peguei outro. Eu levei bala. Eu caí no chão. Ah, tá, desculpa. Relaxa, é nóis. Lucas, você tá na onde? Tá morto. É, aqui sim, mano. Vai pegar em cima de vocês aí, mano. Não, vamos aí dentro da sala. Não, ela vai pular ali. Ali, vai pular. É só que faz todo o objetivo e o Mirato nos lugares que eles podem entrar. Cuidado com suas costas aí, hein, Velton. Ah, é verdade. Parei que era melhor você deixar no meio. Isso aí, ó. Eu tô enxergando. Eu tô enxergando a porta. Tô enxergando a porta. Eu vou marcar... Vamos ficar nas câmeras, Bruno. Ó, a Ash aqui, ó. Vou marcar, marquei. Na minha direita ou na minha esquerda? Aqui, marcai ela. Agora vocês lá, ó. Na frente do Johnny. Eu protegei os cara, hein. Aí, fica aí, fica aí, mirado aí. Fica mirado ali. Ali mesmo, Johnny. Onde você tava. Corou no pé. Ih, futeu. O drone entrou. Aí, Johnny. Vai entrar na porta. Não, ele passou, ele passou, ele passou, ele passou, ele passou, Johnny. Até mais um. Boa. Vem, Livelton. Vem, Livelton. Vem, Livelton. Boa, Livelton. Boa. Entrou, entrou. Ah, droga. Ah, droga. Boa. Uma menos também. Uma menos fez falta aí. Então é isso, galera. Vocês viram que a gente fez uma luta foda aí. Tentamos, mas, infelizmente, chegou a derrota pra gente. Mas, beleza. Vamos agora voltar com mais uma partida. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E vamos encontrar mais um jogador aí pra nos ajudar. Beleza? Aquele abraço. Deixa o seu like. Tamo junto. Fui. Fui. Fui.